Olá, queridos seguidores. Espero que todos estejam bem. Muitos de nós aguardam ansiosamente uma visita real de nossos irmãos extraterrestres, enquanto outros nem ligam para isso. Nesta entrevista dos anos 70, nosso grande irmão Chico Xavier fala um pouco sobre o assunto e sobre quando essa visita pode acontecer. Acredito que vocês vão gostar. Mas, antes de irmos para o corte, quero pedir a todos que deixem seus nomes para a oração, inscrevam-se no canal caso ainda não sejam inscritos e após a entrevista, não saiam do canal, pois darei minha opinião sobre o assunto, o que vai agregar ainda mais valor. Vamos ao corte. E encaminha uma pergunta ao Chico Xavier. Chico, é o companheiro da Globo que formula esta pergunta. Nossa humanidade assiste neste momento a mais uma lança dramática da corrida espacial quando a Apolo XV se encaminha para a Lua. Acredito aos mestres espirituais de Chico Xavier, se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então diz o nosso hemônio que está presente, que quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inócua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, ou então soberanos de Castela. Mas nós hoje sabemos, depois de cinco séculos quase, mais de quatro séculos, a importância do feito. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência. Essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio, usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre. E, provavelmente, a água será fornecida pelo próprio solo lunar. Então, teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então, vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem evidenciamos, como nosso Senhor e Mestre, disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos auferir esses benefícios no futuro, talvez, mais próximo do terremoto, se nós fizermos por merecer. A doutrina espírita tem como um de seus postulados básicos a crença na pluralidade de mundos habitados. Segundo os Espíritos Elevados, que respondem às perguntas de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, acreditar que os seres vivos estão limitados à Terra seria duvidar da sabedoria divina, que não fez nada inútil. O Universo e os outros planetas teriam um fim mais sério que o de recriar a nossa visão, tanto menos que o maior número dos planetas nos escapa. Segundo Kardec, a forma dos habitantes desses outros mundos seria similar à nossa, sem antenas nem peles esverdeadas, portanto. Mas o organismo deveria se adaptar ao meio no qual vive e os meios, diz Kardec, devem ser diversos. Assim, o Espiritismo não acredita ser possível que os habitantes de diversos planetas diferentes possam viver uns entre os outros. Esses mundos estariam em diferentes graus de adiantamento espiritual. Os habitantes da Terra seriam um dos menos avançados, física e moralmente, dentre os indivíduos dos outros planetas que compõem o nosso sistema solar. Júpiter seria um dos mundos mais próximos da perfeição, onde o mal moral seria desconhecido e onde a organização física, menos material, não estaria sujeita a sofrimentos ou enfermidades. O nosso Sol não seria um mundo povoado por homens, seres corporais, mas um local de reunião de espíritos superiores. Além disso, Chico Xavier também abordou essas questões em várias de suas obras e entrevistas. Ele acreditava que a humanidade estava à beira de uma grande mudança espiritual, que poderia ser acelerada pelo contato com seres de outros mundos. Em uma famosa entrevista concedida em 71, Chico previu que, se a humanidade conseguisse evitar uma terceira guerra mundial até 2019, estaria pronta para receber ajuda e orientação de civilizações extraterrestres mais avançadas. Essa previsão de Chico Xavier despertou grande interesse e especulação ao longo dos anos. Ele falava sobre a importância de desenvolvermos o amor ao próximo, a caridade e a paz interior como formas de nos prepararmos para esse contato. Segundo ele, esses irmãos extraterrestres seriam seres de grande evolução moral e espiritual, dispostos a nos ajudar a superar nossas dificuldades e a evoluir como civilização. Portanto, a doutrina espírita e os ensinamentos de Chico Xavier nos convidam a refletir sobre nosso papel no universo e a nos prepararmos espiritualmente para um possível contato com outras formas de vida. Eles nos incentivam a buscar o autoconhecimento, a prática do bem e a elevação moral como caminhos para uma convivência harmoniosa com seres de outros mundos. Espero que essas informações tenham enriquecido sua compreensão sobre o assunto.